A gente estava próximo ao bairro Jardim Bandeira, em Marbeleiro, e devido a ligação do cidadão que identificou um indivíduo em atitude suspeita, e na rua das Arapongas nós identificamos ele e abordamos. De início na área de lixo foi encontrado com o cidadão, mas em consulta ao sistema SESP, Intranet, a gente consultou que ele estava com o mandato de prisão em aberto desde 2013. Qual era a situação? Era da região mesmo? Sim, era de Marmeleiro mesmo, trabalhava o Marmeleiro também, e ele estava com o mandato pisando em furto qualificado.